Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, sexta-feira vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e três, está no ar edição de número quinhentos e vinte do Jornal Mais Mossoró, com apresentação de Fábio Oliveira. Mossoró inicia na próxima segunda feira imunização com vacina bivalente contra a covid-dezenove. Prefeitura reforça orientações durante chuvas. Gerador mantém funcionamento de UFA do São Manuel durante falta de energia. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró inicia na próxima segunda-feira, dia vinte e sete, imunização com a dose da vacina bivalente contra a covid-dezenove. A vacina é destinada a pessoas que concluíram o esquema primário, composto pelas duas primeiras doses das vacinas monovalentes, a pelo menos quatro meses. O processo de imunização acontecerá seguindo o calendário, por grupos prioritários divididos em fases. Nesta quinta-feira, Mossoró recebeu duas mil duzentos e vinte doses da vacina bivalente. Nesta primeira fase, a vacinação é voltada à população acima dos setenta anos de idade, pacientes imunocomprometidos a partir de doze anos de idade, pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de doze anos de idade, abrigados e os trabalhadores dessas instituições, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas a partir de doze anos de idade. A vacina bivalente faz parte da segunda geração de imunizantes contra a covid-dezenove. A vacina protege contra a variante original do vírus e contra cepas que surgiram posteriormente, como exemplo, a Ômicron e suas subvariantes. Mossoró tem registrado fortes chuvas em diversos pontos do município. A defesa civil reforça os cuidados necessários diante da situação de risco provocada pelas chuvas intensas. A primeira orientação é não jogar lixo nas ruas, vez que o descarte irregular do lixo provoca o entupimento de bueiros, galerias e canais, gerando assim alagamento nas ruas e avenidas e até inundando imóveis. Outra orientação é que quem estiver em casa deve retirar aparelhos elétricos da tomada para evitar risco de curto-circuito ou até um princípio de incêndio. A defesa civil também orienta não se proteger da chuva embaixo de árvores ou estruturas metálicas. A prefeitura segue desenvolvendo um trabalho periódico de limpeza de canais, bueiros, galerias e bocas de lobo como ação preventiva aos alagamentos. Em caso de emergência, a defesa civil pode ser acionada pela população através do telefone um nove nove. Atenção moçoroenses, o descarte correto de lixo evita alagamentos, inibe maiores transtornos, por isso não se esqueça, coloque seu lixo para recolhimento nos dias da coleta no seu bairro. Evite também jogar lixo em locais inadequados. Com sua ajuda, mantemos a cidade limpa e mais protegida contra alagamentos. Uma campanha da prefeitura de Mossoró. A falta de energia elétrica registrada no fim da tarde da quarta-feira que passou em Mossoró não comprometeu o funcionamento da unidade de pronto atendimento do bairro alto de São Manuel. O funcionamento normal da UPA se deu graças ao investimento realizado pela prefeitura de Mossoró na aquisição de geradores de energia elétrica, como destaca Morgana Dantas, secretária municipal de saúde. Então a UPA do Santo Antônio e a UPA do Alto São Manuel hoje conta com geradores de última geração que manteve toda a unidade em pleno funcionamento durante a falta de energia, durante cinco horas, sem prejuízo nenhum para o povo que ali estava precisando de atendimento. Mesmo atendimento rápido ou atendimento onde esses pacientes precisaram ficar em nossas observações ou dentro de de salas vermelhas com atendimento de alta intensidade, né? Então tudo ok dentro das nossas UPAs durante as faltas de energias em nosso município. Em junho do ano passado, a prefeitura entregou geradores de energia elétrica às UPAs dos bairros Alto de São Manuel e Santo Antônio. Cada equipamento foi adquirido no valor de duzentos e trinta e cinco mil reais, totalizando o investimento de quatrocentos e setenta mil reais. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.